Oi gente, tudo bom com vocês? Estou de volta e hoje vim rapidinho compartilhar algumas dicas e produtos que estão me ajudando muito para cuidar do meu cabelo. Eu estou falando da linha 3CM Selagem Capilar, que é essa linha aqui que foi criada, pensada especificamente para nós mulheres de cabelo crespos e cacheados. Eu estou usando essa linha desde o ano passado, quando eu fui a São Paulo conhecer a fábrica, o processo de elaboração e desenvolvimento dessa linha. Como eu já estou usando há um bom tempo, posso afirmar com vocês que desde que comecei a usar, eu sinto um cabelo muito mais forte e muito mais saudável. Porque justamente essa é a proposta da linha. Hidratação selada e fios 10 vezes mais fortes. Isso porque na composição contém manteiga de carité e aminoácidos, que são produtos que vão ajudar a fortalecer os fios. O legal é que eu notei que usando toda a linha, os resultados parecem que ficam bem melhores. Então uma dica é, usem a linha completa. Antes, uns 7 anos atrás, eu não gostava muito do volume do meu cabelo. Então eu fui me adaptando a usar ele assim, mais solto. E eu notei que uma das coisas que facilita a minha vida no dia a dia a cuidar do meu cabelo são pequenos truques de misturar produtos, fazer o inverso das coisas. E na hora de hidratar, a outra dica é, eu pego a quantidade equivalente para hidratar meu cabelo da minha máscara de hidratação, uma colher de sopa do óleo de selagem capilar 3CM. Eu passo em todo o cabelo, eu enluvo, mexa, mexa, coloco uma touquinha de banho e deixo agir por 5 minutinhos, que é o tempo suficiente para a máscara agir no cabelo. É incrível, porque o ato de abafar os cachos vai fazer com que essa hidratação penetre mais nos fios e parece que o cabelo fica muito mais hidratado. Vocês já sabem a história do meu cabelo, já sabem que eu não gostava do volume e agora gosto. Sabem também que eu estou usando a linha completa selagem capilar e vocês, já usaram? Contem pra mim a história do cabelo de vocês e algum truque que vocês fazem com a linha. E quando você contar, não deixem de usar a hashtag Meu Cabelo Minha História. Um beijão, espero que tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau!